Treinamento difícil, combate fácil. Além de ser um lema militar, também é um lema dos samurais, porque você precisa ter realmente as mãos exaustas, a lâmina afiadíssima e a mente preparada para qualquer coisa que venha a acontecer com você. Se você se preparou antes, se planejou, se organizou, arquitetou o seu plano, desenhou o seu planejamento estratégico, criou o seu plano de ação, criou a sua estratégia, a sua ideia, preparou os diversos cenários, conseguiu entender o que você precisava realmente fazer, o que você precisava trabalhar para ter sucesso naquilo, para ter maior probabilidade de sucesso naquilo que você quer fazer, se as suas mãos estão exaustas e as suas lâminas estão afiadíssimas, a tua mente está pronta para aquele desafio. Você está disposto, você está disponível, você está pré-disposto a obter êxito, sucesso, a conquistar o seu objetivo, porque você se preparou para ele, você não foi atirado a esmo no meio de uma guerra, você batalhou, 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 e batalhou muito mais do que você precisa realmente batalhar para vencer. Treinamento difícil, combate fácil. Os samurais, eles têm um ritual, uma coisa que é bastante comum nas lendas, nas histórias antigas, de que se eles não fossem capazes de cumprir a missão, se eles não fossem capazes de concluir aquela quest, aquela ideia na missão principal, o objetivo principal que ele for mandado, que ele for enviado para fazer, eles morriam tentando, ou eles se sacrificavam para não perder o êxito, para não perder a honra, para não perder a virtude de tentar, de ser um herói. Eles morriam por suas missões. E obviamente a gente não vai levar isso no literal, ninguém é que tem que se sacrificar para isso, mas você tem que entender que a tua missão, a tua vontade, o teu desejo, o teu sonho, o teu objetivo, ele precisa ser algo pelo qual você sacrificaria tudo, pelo qual você depositaria tudo, depositará tudo, na verdade, você vai fazer aquilo acontecer de qualquer maneira, custe o que custar. Você vai depositar esforços, vai colocar toda a sua força de vontade, toda a sua energia, toda a sua determinação para que aquela missão aconteça, porque aquilo lida com a sua honra, aquilo mexe com os seus objetivos, as suas virtudes, os seus princípios. Você não pode permitir que aquilo não aconteça, você não pode aceitar o fracasso. Você pode aprender com as falhas e tentar novamente, tentar de uma maneira melhor, mas nunca aceitar o fracasso como definitivo, porque você tem que estar disposto, não literalmente, obviamente, mas disposto a morrer pela sua missão, assim como os samurais. A honra, então, é algo muito mais importante do que todas as outras coisas para os samurais. É por isso que eles se sacrificam quando não conseguem cumprir uma missão com êxito, ou quando eles se sentem que não vão conseguir, sentem que estão num momento crucial, num momento em que eles não vão conseguir fazer nada de diferente, eles se sacrificavam, porque a honra de vencer, a honra de fazer o melhor, a honra de estar preparado, ela é uma honra inabalável. Era uma coisa que eles não poderiam perder, não aceitariam perder de forma alguma. Então, pense naquilo que você faz, naquilo que você quer fazer, naquilo que você deseja mais, seus sonhos, seus objetivos, seu trabalho, seus estudos, naquilo que você mais quer. Pense naquilo e coloque aquilo dentro do teu código de honra, do teu código de conduta. Encare aquele objetivo como algo que você não aceita se distanciar, algo que você realmente não pode deixar passar, deixar escorrer por entre os dedos e se perder no caminho. Encare como algo que você precisa lutar e morrer por aquilo, algo que você precisa realizar a qualquer custo, e que a sua honra custa aquilo. A sua honra está diante daquele acontecimento, para que você possa encarar aquilo da melhor maneira possível e depositar todas as suas energias, todas as suas vontades, dentro daquela meta, daquele objetivo. A sua honra precisa ser inabalável, para que você possa andar e caminhar e subir as maiores montanhas, sem cansar, sem fraquejar a nenhum momento, em nenhum momento mesmo. Quando você assume a responsabilidade pelo momento, por aquilo que você está vivendo, coloca a sua honra inabalável, faz aquilo ser uma virtude que você não pode abrir mão, e você está disposto a fazer um treinamento impossível, dificílimo, para que possa ter um combate fácil. Alcançar a morte pela sua missão, o sacrifício pelo seu sucesso, você tem total controle sobre o seu destino. Você tem controle total sobre aquilo que acontece com você, porque é você quem determina se o fracasso é um aprendizado, é uma lição, ou se ele é um ponto final. Se aquela falha que você teve é um novo ponto de partida, um recomeço, uma reimaginação do cenário, um redesenhar, um recriar aquilo que você está vivendo, ou se realmente é o teu fim, se é o muro final pelo qual você pode se chocar. Você pode sim chegar a um momento em que você fale, não, aquilo não é para mim, eu preciso mudar o trajeto. E mudar o trajeto é ok, porque você tem controle total sobre o seu destino, mas mudar o trajeto não é deixar de seguir, não é deixar de caminhar, é apenas trocar a estrada, buscar um novo caminho, um novo local pelo qual você possa ir, uma nova estrada para você percorrer, uma nova jornada que você possa construir na sua realidade, mas buscando novamente um objetivo, o mesmo objetivo, um objetivo maior, um objetivo diferente, enfim, o seu destino, ele é seu, e ele está apenas nas suas mãos. Você precisa lidar com isso, lidar com todas essas coisas, com a necessidade de treinar muito, de praticar muito, de estar pronto para morrer tentando, de estar pronto para colocar a sua honra em um pedestal. E assim, o destino, a sua realização, o seu sucesso, ele vai estar nas suas mãos, completamente. E você decide se isso é algo bom ou não.